O vento sobra forte, tuas águas não podem me afogar O vento sobra forte, em suas mãos você virá O vento sobra forte, tuas águas não podem me afogar O vento sobra forte, em suas mãos você virá Não me lê pelo que vejo, mas eu sigo o perreiro que creio Eu não olho as circunstâncias, não vejo teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 O vento sobra forte, tuas águas não podem me afogar O vento sobra forte, em suas mãos você virá Não me lê pelo que vejo, mas eu sigo o perreiro que creio Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 O vento sopra forte, as águas não podem afogar O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar O vento sopra forte, as águas não podem afogar O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar Não me lê pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias, eu vejo Teu amor Diga, a alegria do Senhor é a nossa força 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 Vamos! O vento sopra forte As águas não podem afogar O vento sopra forte Em Suas mãos vou segurar E não me guiam pelo que vejo Nem mais me sigo pelo que vejo Eu não olho as circunstâncias Eu vejo Teu amor Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força 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 A alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração A alegria do Senhor é a nossa força 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 Vamos! O vento sobra forte As águas não podem afogar O vento sobra forte Em Suas mãos vão segurar E não me guiam pelo que vejo Nem mais me sigo pelo que vejo Eu não olho as circunstâncias Eu vejo Teu amor Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força 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 A aumentar o coluna A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A ALEGRIA DO SENHOR É a nossa força Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que eu posso contar? Será que eu posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Fim do meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Oh, diga Uma nova história Deus sei pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Confirei de sua dor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus sei pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Confirei de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda, ó filho meu Te abençoarei Te abençoarei A areia do mar Será que eu posso contar? Não, não Será que eu posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Sobre ti Oh, diga Uma nova história Deus sei pra mim Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Deus sei pra mim E daquilo que perdido foi Confirei de sua dor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus sei pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Tua nova história Tua nova história Deus sei pra mim Diga isso, igreja Um novo tempo Deus sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Saia dos seus problemas Saia dos seus fracassos Saia dos seus sonhos Mergulhe no sonho de Deus Mergulhe numa nova história E um novo tempo Brasil, nações Ele tem uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus sei pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Eu vou te abençoarei Te abençoarei